Bora fazer o almoço comigo? Oi, amigas! Já passou da hora do almoço por aqui e eu queria fazer uma comedia junto com vocês. Eu não sabia bem o que eu ia cozinhar hoje, mas eu tirei uma carne moidinha da geladeira mais cedo e a gente vai fazer tipo uma macarronadinha. Então vamos começar. Em uma panela eu vou colocar manteiga e uma colher desse meu tempero pronto, que tem alho, cebola roxa, um pouquinho de azeite e sal. E eu vou dar uma refogada nisso aqui. Aí espera a manteiga derreter e deixa eu dar uma douradinha. Cheio tão bom! Aí quando dá uma refogadinha a gente coloca a carne em alguns temperinhos. Um quilo de carne moída. Aí eu vou temperar com sal. Páprica desfumada. Uma misturinha de tempero seco. Tipo alho, coentro, essas coisas. Um pouquinho de pimenta do reino. E colorau. Aí mistura bem e deixa a carne até ela ficar pronta. A gente vai até cozinhar, né? Chegou ótimo! Em outra panela eu vou colocar água, sal e azeite para a gente cozinhar o macarrão. Chegou ótimo! Um pouquinho de pimenta. Oリ beforedente, eu vou tirar da maçã. Fila tzymado o macarrão. Perdi a maçã. Em tempo de lespera sposa E из지atando que um pouco o naçã. I que aρχão de tiro. Apparce chino de pata de os patos. F�uro tres, rats,inyon sui moodus. Aí é só esperar A água do macarrão está fervendo Agora eu vou colocar Duas medidas dessa xícara aqui Esse macarrão aqui é sem burro Tem ida de arroz E é da massa urbano Agora é só esperar ele cozinhar E a carne está quase pronta também Em média 12 minutinhos Para esse macarrão ficar na textura boa E a carne já soltou a água E ela também já está cozida Vou deixar só mais um pouquinho Só para finalizar Aí a gente já vai fazer o molho Para o nosso macarrão Para o molho a gente vai colocar uma caixinha de creme de leite Lembrando que eu tirei a metade dessa carne depois de pronta Porque a quantidade de macarrão que eu vou fazer é só para duas pessoas E acho que ainda vai sobrar Então eu tirei a metade E estou fazendo com a metade Depois que a gente descongelou a carne Não é legal colocar para congelar de novo É melhor você finalizar ela E colocar ela pronta na geladeira Para você reutilizar em um próximo prato Então uma caixinha de creme de leite Metade de um potinho de requeijão Aí agora é só misturar Basicamente o molho está pronto Quando o macarrão cozinhar a gente já vai montar a nossa macarronade Super fácil esse molhinho Fica uma delícia Você pode comer com pão Torrada Enfim, dá para você comer com outras coisas também Fica maravilhoso O macarrão está cozido Agora eu vou tirar a água dele Escorrer, né? Macarrão pronto Agora vamos montar a nossa macarronada Vou usar essa travessa menorzinha aqui Para montar a minha macarronada Aí eu começo com uma Concha ou duas Duas de molho E espalho aqui nela No fundo dela Agora eu venho com uma camada do macarrão E coloco aqui Coloco mais recheio E dou uma espalhadinha Coloco o resto do macarrão Coloco o restante do molho Aí venho com queijo Moçarela E faço uma camada por cima Coloco um pouquinho de algodrégono por cima E vou gratinar ela E vou gratinar ela No micro-ondas Meu micro-ondas Ele tem função gril Então eu vou tentar usar hoje Inclusive E vou deixar o quinto de algodrégono por cima E vou deixar o seu corpo E você vai deixar o seu corpo E vou deixar o seu corpo Vamos lá. Vamos lá. Esse é o resultado do almocinho rápido de hoje, amigas. O que vocês acharam? Facinho, né? E deve estar uma delícia. Então agora eu vou comer. Hum... Hum... Delicioso. Espero que tenham gostado de fazer o meu almoço de hoje comigo. Beijo!